E aí galera, me chamo Jéssica, do canal e blog JS Livros. Você já assistiu a triologia do filme Star Trek? Não? Então vem comigo! Bem, o primeiro filme Star Trek tem como ser o início, a família de Kirk, a morte do pai dele e o nascimento dele, James Tiberio Kirk. Quem interpreta ele agora na franquia é o ator Chris Pine. Bom, o primeiro filme fala sobre a chegada de James, né, do Kirk, na Enterprise. Primeiro começa com ele sendo um adolescente rebelde e ele é prontável de todas, ele era um adolescente rebelde porque o pai dele havia morrido. Bom, a questão é que com o tempo ele acabou se tornando um cara inteligente, se tornou uma pessoa habilidosa, porém ele era muito malandro, o capitão da Enterprise, percebendo isso nele, fez um desafio com ele, pra que ele entrasse na Enterprise e que em menor tempo ele se tornaria capitão da Enterprise ou no mesmo tempo que o pai dele. Kirk então aceitou o desafio e resolveu entrar pra Enterprise. Bom, nesse primeiro filme vai falar sobre a chegada dele, sobre o quão imputuoso e rebelde ele é e ele, de certa forma, já puxa uma missão pra ele, já no filme, por causa que ele entra na nave, ele entra na nave sem ser convidado, digamos assim. Ele e o capitão, que é o Spock, acabam discutindo e o Spock envia o James para outro planeta, onde então começa toda a desenrolar da história. Porque o James acaba fazendo novas amizades, ele acaba passando por várias situações e o James se mostra até de um rapaz muito rebelde e impetuoso e responsável, ele mostra-se ser um ótimo capitão da nave. Bom, nesse meio tempo então, eu não vou dar spoiler do filme, então eu só vou ir até aqui no primeiro filme da franquia. No segundo filme, Star Trek, Além da Escuridão, James Kirk, ele já é o capitão da Enterprise. O filme começa com a federação sendo atacada por um capitão que é de outro planeta. Ele é um inimigo de tempos da Enterprise. Bom, a Enterprise é atacada e aí a federação então pede para que uma nave vá buscar esse inimigo, vá perseguir esse inimigo e trazê-lo para que ele venha a ser julgado e venha a ser condenado pelo crime que ele fez. Então, mais uma vez, entra a tripulação de Kirk e a Enterprise, Spock e todos os seus amigos. Toma a frente e resolve então ir atrás do inimigo. O inimigo, ele está escondido num planeta onde a federação está tentando diplomaticamente uma paz, mas o planeta é um planeta muito rebelde, é um planeta que é muito bárbaro e está bem tênue a linha de paz entre esse planeta e a federação. Mas Kirk, ele vai em companhia com os amigos dele da Enterprise para poder buscar esse prisioneiro. Bom, nesse meio tempo o prisioneiro é, eles conseguem pegar o prisioneiro e então o Kirk começa a se envolver demais na história que o prisioneiro apresenta a ele. Porque o Kirk, ele mostra, ele ama o que ele faz, ele ama aquela tripulação, ele cuida de todos como se fosse um só, como se fossem parte dele. Então, ele está disposto a dar a própria vida pelas pessoas, ele está disposto a se sacrificar. É muito legal a forma como o Kirk vai mudando, ele vai mostrando evolução durante a trilogia. E é muito bonito. E então, do rapaz rebelde, ele se torna um rapaz corajoso. Como se diz em uma frase, mais vale pedir perdão do que permissão. Descreve bem o Capitão Kirk. Então, nesse meio tempo começa a desenredar a história, o porquê que aquele criminoso foi atacar a federação. Começa a surgir revelações. Eu não vou dar spoiler das revelações, galera. Se vocês quiserem, vocês vão ter que assistir o filme, me desculpem. Então, começam a surgir revelações, começam a surgir segredos obscuros que a própria federação havia escondido. Começa a surgir coisas que até então a gente não sabia. Está surgindo é porque não sabíamos, né? Isso é muito bom. Muito bom. Assistam, vocês vão adorar. Bom, então chega o terceiro filme, que é esse lançamento agora que teve, que é Star Trek Sem Fronteiras. Mais uma vez, a federação corre risco. O início do filme começa com um pedido de socorro sendo lançado de um outro planeta, onde a tripulação de Kirk, mais uma vez, é enviado. Na verdade, o próprio capitão pede que ele vá interceptar essa missão para que ele venha resgatar essa suposta tripulação. Bom, a única sobrevivente, então, está a bordo da nave Enterprise e a Enterprise vai resgatar essa tripulação. Chegando nesse planeta, ele é um planeta que eles recém estão conhecendo, eles descobrem que era tudo uma grande farsa, uma grande armadilha, e a tripulação é sequestrada, porém, o capitão e alguns amigos dele não são sequestrados. Eles ficam perdidos no meio do planeta. Então, o filme se baseia no fato de ter que salvar a tripulação. Mais uma vez, James, o Kirk, ele está disposto a se sacrificar, está disposto a dar o melhor dele pela tripulação dele. Podemos observar também na trilogia da franquia que é muito nítida o fato da união. Eles expressam bastante a união, a amizade, a lealdade, e isso é muito legal. Eles deixam bastante claro o sentimento que eles querem passar, a mensagem que eles querem passar. Sem dizer que, embora a gente venha assistir o filme e já temos alguma breve noção de como vai ser o filme, que ele vai ser um filme de aventura, que vai ter sempre um mocinho, vai ter sempre uma missão suicida e vai ter sempre um vilão. Porém, é muito lindo, é muito bom. É muito contagiante a forma que o filme nos ganha. Porque a emoção que é despertada, a adrenalina que é despertada na gente, é sempre o mesmo contexto. Mas a forma que é passado o filme, mesmo tendo o mesmo contexto, ele acaba se tornando um filme muito bom. Por isso que eu indico pra vocês a trilogia Star Trek, o filme agora dessa nova franquia, que é o Star Trek, Star Trek, Além da Escuridão, Star Trek e Sem Fronteiras. É muito bom, eu indico pra vocês. Me desculpem, por favor, por todos os barulhos que teve ao redor. E deixe sua inscrição aqui no canal, deixe um comentário, me siga nas redes sociais que vão estar aqui abaixo, o blog, o canal, se inscreva. com a minha página e também tem o perfil do JS Livros, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês e aguardem nova resenha semana que vem, tá bem? Beijinhos! Tchau, galera! Tchau, tchau!